No último episódio, a gente participou do plantio manual da cana. Agora é hora de conhecer a super máquina. Quirinópolis, chegamos, né? Chegamos em Quirinópolis. Vamos procurar esse posto aí agora. Ali, ó, peraí, que danzinha. Os criatórios estão no posto, não? É. Chegamos ao nosso destino, vamos lá. Aqui, tá novo, vamos abastecer. Olha como o carro tá sujo, cara. Nossa, é mesmo. Era isso que eu ia te perguntar. Alguém deixou alguma coisa pra gente? Aqui em Quirinópolis vocês terão de encontrar a Neide. Ela vai levar vocês até a fazenda mais próxima para começar mais uma aventura. Olha ali, Bonadir Fonseca, quadra A, lote 15. Oi? Lote 15 é pra frente aqui? Pra frente aí. Ah, tá. Lote 15. Lote 15 aqui. Olá. A Neide mora aqui? A gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer. Recebemos a missão de vir até aqui e te encontrar. E te procurar. Então vocês vão participar de um dia de serviço com a gente. Boa. Com a nossa equipe. Legal. Tá certo? A gente viu o plantio manual, né? Isso. Aqui é diferente, não é isso? A colheita mecânica. A colheita mecânica? Isso. Ah, legal. É isso que a gente vai querer entender legal, né? O que muda. A gente manda, joga no caminhão, manda pra usina, pra moer. Entendi. Tudo bem? Prazer. Guilherme? Luiz Mar. Bébora, tudo bom? Prazer, Luiz Mar. A Neide e o Luiz Mar trabalham em dupla. Ele dirige a colhedora e é lutrator. Quanto tempo você trabalha com isso, Luiz Mar? Vai pra quatro anos, em junho. E você chegou a trabalhar com o processo manual ou não? Não, eu não cheguei não. Antes disso, eu trabalhava na fazenda, né? A Neide, quem você fazia assim? A Neide é a mesma coisa. Eu era vendedora autônoma. Nunca nem tinha dirigido um trator, nem imaginava. Nesse ônibus aí. Ah, esse é o nosso ônibus? É, tamo aqui. Parece aquela máquina lá que é que a gente vai usar, ó. É isso, Luiz Mar? É isso. É ali que a gente vai agora. Ali dentro, a gente vai ver a cana batendo na janela aqui, assim. Vai, vai. Vai ver ela batendo na janela. Depois de triturado, ela vai entrar dentro da máquina e vai sair lá em cima, é isso? Isso. Ela cria uma corrente de ar onde puxa a palha e joga ela fora. Joga ela pra fora. A gente só vai do lado pra o que ela joga dentro do cachorro. Ah, gente. A gente só vai pra parar. A cana que ela colhe. Como é que foi isso quando você fez a entrevista de emprego aqui? Quando eu fiz a entrevista de emprego foi o seguinte, eu cheguei lá, tinha um rapaz lá e ele tinha um punhado de curso, né? Ele falou assim, você tem algum curso? Eu falei, não, não tem nada não. Ele falou até assim, agora é hora de você vender seu peixe, né? Fala que você trabalhou num BH 180, parece que é par de solo, que é o tipo de maquinário que esse pessoal tem. Aí pegou, chegou a minha vez. Aí ela perguntou pra mim, falou assim, você tem que tipo de serviço aí? Ela falou, trabalhei na fazenda, tava trabalhando na fazenda e o trator maior que eu toquei foi um tratorzinho lá, só por na ração, pagado mesmo. A única coisa que saiu bem, eu falei, não, eu quero que você só me dê uma oportunidade. Você tava procurando trabalhar? É, só trabalhar, eu quero uma oportunidade. No outro dia, quando eu cheguei e eu vi meu nome lá, eu nem acreditei. Você não acredita? Não acreditei. Começou a rodar ali. E a gente já se ligou que a gente tá andando. Saindo o trator da Neide pra conversar com o Ricardo, que explicou pra gente o processo mecanizado. O processo aqui, desde o início, é mecanizado. E ao contrário do que a gente pensa, muito dessas pessoas que trabalhavam no corte manual, elas estão tendo a chance, a oportunidade de estudar e se qualificar pra operar uma máquina como essa que você tá vendo. A gente trabalha em regimes de turnos de trabalho, com revezamento, descanso semanal. Então, é muitas pessoas que trabalham pra operar a mesma máquina aqui durante 24 horas. Você pode ver aí que a colheita nossa é toda mecanizada sem queima. Já que a queimada foi instituída no processo pra facilitar o corte manual. Porque você elimina uma grande porcentagem da massa seca do canavial. Tecnicamente, também, é importante pra gente que essa massa permaneça aqui no campo, tá? Porque ela é fonte de matéria orgânica, sim. Essa palha, ela ficando aqui, ela protege o solo contra erosão, chuva. Ela é fonte de nutrientes através da decomposição de matéria orgânica. E ela faz uma camada protetora. Mas faltava saber pra onde o trator da Neide ia. Ah, Neide! Então, o Anderson explicou isso pra gente. O trator saiu da marca encarregado, agora ele despeja a matéria-prima toda no caminhão. Daqui ele vai sair e vai pra usina? Isso, é a indústria já. E trabalha 24 horas? 24 horas. Agora tá anoitecendo aqui? Já veio outra equipe. E aí vai um cara até 6 da manhã? Isso. Tá cansado? Tô. E você, tá bem? Exausto. Obrigada. Muito obrigado. Falou. Aquela é você? Tô. Sua vez. Missão cumprida. Próxima parada, São José do Rio Preto. Dirijam-se à usina de Tanabi. Lá vocês vão descobrir como é a produção do etanol passo a passo. Depois de muito trabalho no campo, chegou a hora de ir pra usina e ver como a cana vira o etanol. Próxima parada, São José do Rio Preto. 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 Próxima parada, São José do Rio Preto.